Eu estarei presente, oficiei já a vossa excelência, também o presidente do Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça, o delegado do CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, do qual eu já trabalhei no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, as promotorias, os conselhos tutelares, o secretário da Família, o secretário da Juventude e o presidente da Assembleia Legislativa, para que tomem providências, para que os princípios e a lei brasileira sejam aplicados aqui no Paraná, como é de praxe. Eu estarei presente, senhor presidente, estarei presente no evento e se houver, e se houver apresentação pornográfica no show, eu vou dar voz de prisão a ela. E está aqui a minha algema como delegado e mando um recado, MC Pipoquinha, você vai sair algemada. Deputado, Vossa Excelência está escrito no horário de liderança. Continuo. A senhora vai sair, MC Pipoquinha, algemada, está aqui algema, vai sair algemada de Curitiba, porque aqui vigora a lei e a ordem, porque aqui nós temos código penal, que é o mesmo no Brasil, mas que pelo jeito em outros estados não vigora, aqui vigora. Aqui nós trabalhamos com princípios, então estarei presente, tenho reunião com o CRIA, Núcleo de Proteção a Criança e Adolescente, e se show pornográfico houver, ela será presa. Também vou procurar o Ministério Público para que proíba a entrada de adolescentes e crianças nesse show, porque ela faz apresentação para crianças. Não sou hipócrita, não sou hipócrita em relação à sexualidade. A sexualidade é algo importante, o sexo é importante para a vida, mas que se eu faça dentro dos princípios que nós vivemos. Existem locais para isso, locais privados, e até casas em que ela pode se apresentar. Ela que eu faça como prostituta que aparenta ser, em uma casa de prostituição. Aqui no Paraná não tem voz e não tem vez. Então, presente eu estarei, senhor presidente. E se houver também adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas, será aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.109 de 1990, e vou prender o gerente da casa também, se tiverem alcoolizados, se tiverem crianças alcoolizadas. Peço aos deputados evangélicos também, se quiserem estar presentes no evento, eu estarei presente junto com a minha equipe, e vou pedir apoio do NUCRIA, Núclea Proteção a Criança e Adolescente. Aqui, senhora MC Pipoquinha, não é o local para a senhora vir se apresentar com shows pornográficos, com coreografia pornográfica. Se quiser, que eu faça em uma casa de prostituição, não em uma casa de shows em que nossos jovens vão assistir. Essa é a palavra do delegado Xerifão, e a algema já está pronta aqui para a MC Pipoquinha.